Ó, estamos aí, gente, chegando na cabana, o pessoal já deixando tudo pronto, o pessoal vir depois, turista, olha só que bonito, o que eles fizeram aqui, ó, vista, que eu falei pra vocês, ó, aqui a veranda, que bonito, ok, 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 Nesse lugar aqui, gente, eles fazem até de vez em quando missas, tá, não sei quantas vezes, uma vez por mês, ou de dois em dois meses, no verão, certo, então, é muito legal, todo mundo tem que subir, claro, o pastor, certo, vai subir de carro, né, outra coisa, o pessoal que trabalha aqui, ele está sendo buscado pelo dono da barraca aqui, sempre lá embaixo, eles têm tipo um ponto de, 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 que nem um ponto de ônibus, eles têm um ponto deles, onde o pessoal se encontra, aí o dono desce com o carro, pega eles e sobe, isso tem muito aqui, onde não tem acesso com os bondinhos, tá, olha só, isso aqui normalmente sai a água, que bonito, né, e vou mostrar mais uma vez, daqui a pouco, que agora tem muito barulho, a vista panorâmica, aqui é uma, um aviso que vai ter uma missa, no dia 6 de setembro, 10 horas da manhã, nesse local aqui, lembrando ao rei Ludvico II da Bavária, olha a foto dele, certo, olha aqui o cadáver deles, olha o schnitzel, com salada de batata, certo, então, mais uma vez, vou mostrar para vocês, com água com sossego, espero que vocês possam curtir, que nem eu, pois é, como eu já falei no início do vídeo, resolvi, então, hoje, começar a mandar uns abraços para umas pessoas que já pediram para mim, e não vou dizer que em todos os visitos daqui para frente vou fazer isso, mas, de vez em quando, se alguém quiser, eu mando sim, então, aqui nós estamos na cabana que se chama St. Martinshütte, ali, nos fundos, tem Garmisch-Partenkirchen, ponto fantástico aqui, eu quero mandar um abraço bem especial para o Maurício Steinbach e a família dele, quer dizer, a esposa Cláudia, as filhas Júlia e Marina, se eu não me engano, e eles são de Palhosa, Santa Catarina. Abração, gente, tudo de bom, fiquem ligados no vídeo. E outra coisa, a gente tem um casal amigo nosso, que são da região de Stuttgart, são alemães, não falam português, mas eles também gostam de acompanhar os vídeos, e super bacana, e ele também já pediu, manda uma vez um abraço para nós, eu vou com a Brigitte, e eu vou passar, mandar um abraço especial para eles também, em alemão. Lieber Wolfgang, liebe Brigitte, como você já desejou, eu já pensei a vocês, então eu pensei a vocês, então eu sempre penso a vocês. E sim, eu vou mandar vocês aqui na St. Martinshütte de St. Martinshütte herzliche Grüße schickar, e é bom, que vocês assistem em nossos vídeos, isso nos freutam muito, e fiquem bem, sejam bem, sejam bem, sejam bem-vindos. Pois é, gente, o passeio ainda não terminou, na volta, a gente vai descer por lá, e eu vou levar vocês a essa capela, que a gente consegue ver daqui, e na frente tem umas vaquinhas, não sei se vocês conseguem escutar o sino deles. Isso ainda quero mostrar para vocês depois. Olha só, por que eles fizeram asfalto aqui? Ele está trazendo bebidas, e não é fácil, imagina só, olha só. Eita, cerveja boa. Mas, olha, aquilo que eu falei antes para vocês, muito difícil, imagina o inverno, então. Que bom que eu pude ver, e mostrar isso para vocês. Pois é, como eu falei antes, eu ainda queria mostrar para vocês as vacas e a capela, então, chegamos nas vacas. E aqui vocês podem ver um campo, assim, que é bastante grande, que sobe também a montanha, e é um campo, assim, que... de uma sociedade de colonos, vários colonos estão trazendo, na primavera, as vacas para cá, e colonos, assim, que têm duas, três cabeças, outros que têm dez cabeças, e, assim, são uma sociedade grande de colonos. E tem um que cuida deles. Como é que a F diz, esses dias, como se chama? Não é um pastor alemão, eu acho. Mas como é que o cara que cuida? Que vem com o cachorro? Ah, vocês vão me ajudar nos comentários, de lembrar. Ou eu vou colocar debaixo do vídeo, debaixo do vídeo. Tá? E agora vamos na capela, então. Pois é, essa capela aqui, ela se chama Kriks, Kriker Gedächnis Capela. E ela é construída a lembrança ao pessoal que morreu na guerra. Vocês já podem ver, que nem no outro vídeo que eu já mostrei, isso foi uma outra capela num outro canto da cidade, e o pessoal que morreu ou ficou desaparecido durante a guerra. Daqui, dessa cidade. Quer dizer, o outro vídeo que eu fiz da capela ali, mostrava o lado de Partenkirchen. E essa capela aqui, mostra o lado de Garmisch. Aqui, antigamente, eram duas cidades. E... Na época do Hitler, ele uniu as duas, que não estavam muito afim de serem unidas, mas o Hitler fez pressão e uniu as duas. E por isso tem duas capelas também. Tá? Então vocês podem ver. Mas esse é outro vídeo, eu vou mostrar no outro canal. E aqui, ó, a vista ainda aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ligeiro, ó. Isso também. Aqui também vou fazer um... Uns minutos de descanso, eu vou passar aqui também. Ah, eu adoro. Gente, muito bom. Tendo sol, lógico, né? Só, e aqui, normalmente, sai água pra se refrescar. Ah, ainda tem água. Então, vou fazer isso. Vou me refrescar agora. Só, gente. Depois de uma boa caminhada, nada melhor. tirar um pouco o suor. Ah, geladíssimo. Mas vai bem. A gente fica tão animado. Gente, um abração pra vocês todos aí no Brasil. Eu espero que vocês gostem todos os nossos vídeos. Fiquem ligados também na aula da EFI, que é muito importante. pra vocês, se um dia vocês quiserem vir pra cá, também saber um pouco de alemão. E... O estudo é gratuito. Tem uma professora espetacular. E... acompanha os outros vídeos também. Então, os comentários... Aliás, eu ainda quero agradecer pelos comentários no Facebook. Vocês sempre põem super legal. E no YouTube também. No canal. Bacana mesmo. Eu tento responder todos. E aí, também, tenta responder a todos. E... Pois é. Fiquem bem. Até mais.